Olá abençoados, tudo bem? Quem gosta de banana? Eu amo e não fico sem um bolo simples, fofinho e fácil de fazer de banana. A banana tem vários benefícios, é boa para o coração, melhora a saúde dos olhos, aumenta a energia do organismo após o treino, auxilia na perda de peso, melhora a saúde digestiva, melhora o humor, evita câimbras, ajuda na prevenção do câncer nos rins, melhora a saúde do cérebro, pele e ossos. É um alimento muito acessível e com baixíssimas calorias. Vejam a maciez, é muitíssimo saboroso este bolo com chá ou um cafezinho e o melhor, sem glúten e zero lactose. Vejam como é fácil. E se você é novo aqui, seja bem-vindo, inscreva-se. Antes de sair do vídeo, deixe um like para ajudar o canal e o melhor, compartilhe para amigos ou familiares celíacos intolerantes ao glúten e a lactose ou adeptos de dieta sem glúten. Fiquem com a proteção de Deus, um abraço e fiquem também com o passo a passo a seguir. Tchau! E aí 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 Tchau, tchau.